E aí, tá atrapalhando, hein? Nossa, olha o fake! Ele vai cair. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pet of Titans. Bom, rapaziada, hoje o vídeo tá bem divertido. Eu gravei aqui em um grupo de Alioramos, rapaziada, então já deu pra ver que a gameplay vai ser bem dinâmica hoje. Enfrentamos algumas batalhas incríveis, cara. Inclusive, pegamos um Rex que era bem devagarzinho e logo em seguida um Spino que era bom demais. E se você é um inscrito master over Ultra Power Deluxe Action, já vai largando aí aquele like bruto. Agora no início do vídeo pra não esquecer, mano. Compartilha também se puder e se inscreve aí agora, velho. São vídeos de dinossauros aqui todos os dias nesse canal. Isso aí é tudo então, rapaziada. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos bufar sempre que der. Eu não tenho bufo. Eu vou começar logo, senão ele vai pra pedra. Peraí, deixa eu chegar aí. Ele vai pisar. Já viu que deu ruim, né, Rex? Já viu que deu bomba. Nossa. Ah, mano, tá escurecendo como sempre. Ih, mais uma já era. É, olha o dano disso. Nossa. Meu Deus. Peraí, vamos curtir, galera. Não gruda nele, não sei se vocês vão matar ele rápido. Passa e morde. Nossa, tá muito escuro já. Eu acho que não tem pior. Não, não tem não. Mas ele tá tentando me matar. Não vou distrair o peixe. Quem tiver atrás, morde a bunda dele aí. Toma cuidado, Felipe. Mais uma dele, eu acho que ele te tira. Vai, vai de arrasta. Nossa, ele me cai. Que gostoso, hein? E eu tô com fome, Rex. Então não vai ser... Não vai ser em vão, não. Eu tô sem fome, mas eu tô me divertindo. Isso é o bom. Falou como um serial killer agora. Ah, é só pro diversão. A praga é que tá... A mega batalha, mas por ele, ele tá só... Nem vida dele. Ah, meu Deus. Ele entrou na moita aí. Agora tá ruim de ver. Ele tá ferrado sim, hein? Tá, ele tá... Ele tá bem machucado já. Ó, já tem um pouco ali, ó. Cê esperando, olha lá. Faz o pulso, olha aqui. Cara, ele não bota a bunda na pedra. Parabéns, você ganhou o meu respeito. Muito bem, Rex. Vai morrer com honra. É assim que tem que ser, pô. Ai, ai. Caraca, tá muito escuro, velho. Eu fui de frente. Achei que tava indo na traseira dele. Pelo que eu falo assim, ninguém acredita. Porque na edição eu clareio sempre o vídeo. Nossa, mãe. Cuidado. Cuidado que o bicho tá brabo. Isso. Boa. Abusado ele, hein? É que eu não vi. Aqui, tá vindo, tá vindo. Tá atacando. Morde ele. Pega ele. Cuidado, meu. Ah, não, cara. Aí eu vou matar ele. Ele tá abusando demais. Pode ir até a morte agora. Isso aí é briga por carcaça. Agora ele vai morrer. Pegue ele. Eu achei que ele... Agora eu vou botar pra minha carcaça. Se tiver aí, quando acabar aqui ela eu como. Estamos aqui agora com as pombas embuscando... Um rex. Acho que nós já podemos ir já, hein? Lá tá ele. Vambora, velho. Olha o pisão, hein? Vai ser agora. Quebra ossos? Aí você vai apanhar, meu filho. Ele vai dar o pisão. Deu não. A gente aguenta a queda aí, não aguenta? Aguento. Ah, show de bola, então. Ele escolheu um lugar péssimo pra ele ficar. É só morder e cair. Ah, não. Vou pular nem o que ele tá fazendo. Dá pra ver. Dando na cabeça, porque é pra entrar forte mesmo. Ai. Levou uma palmada. Se irritou. Ele vai pra água. Ele vai pra beira ali da... Ah, resolveu usar o pisão. Lembrando o botão agora. Lembrando o botão. Meu Deus, que escuridão que tá pra mim, cara. Esse cara vai cair dentro da água, se ele demora. Nossa, lapada na boca. Pô, Spino, você podia dar uma moral e sair daí, né? Nossa. Ó o fake. Ó o fake. Eu gofei, meu. Eu já medi o nível dele aqui. Ele é meio bobinho, dá pra fazer. Vou fazer de novo, ó. Aí, errei. Deve ser eu errei. Ele tem que sair dali, não é, Spino? É, ele é uma pedra. Ele é um... Faz parte do cenário. A gente não pensa aí. Ó a pomba, ó a pomba. Nossa. A pomba tomou. É, ele jogou quem sabe. Sim. Aí, ó. Tinha que aprender com o Nukado. Querem deixar eu recuperar a agitada. Ai. Pisão. Danadinho. Nossa. Ah. Ó. Eita, ferro. Espera aí um pouco. É melhor eu voltar pra lá, Rex. Que você vai apanhar igual um cachorro. Ah, não foi. Tá esperto, é? Dessa vez ele não tentou morder, não. Hum. Tá aprendendo com o erro. Tá mal não. Vou arrumar outro jeito de te morder. Vou abrir. Vou abrir também. Ué. Ai, não foi. Ai. Não foi. Ah, aí. Jogou que não sabe. Eu achei que ele ia morder, mano. Ele deixou, ele guardou pra mim. Ah, tá mandando ele voltar. Ficou esperto. Tá aprendendo com os erros. Tá aprendendo, é. Ele é... Deve ser um IA. É, um IA. Ah, ficou todo gostoso ele. Tá no modo mamãe. Olha essa rabada, mano. Olha esse anodonto. Ai, meu Deus. Ih, essa pedrinha aí não vai te ajudar, não, Rex. Hum, hum. É, essa daí você tem que arrumar uma pedra maior pra você. Ai, errei. Ai, eu fiquei preso. Meu Deus. Mano, tem umas pedras invisíveis aqui que eu tô grudando nelas toda hora. uma mordida. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha aí. Uma mordida é 80% da vida, é muita coisa. Ai, vai cair! Vai cair! Mano, ele crashou. Alguém empurrou a água. Não, ele crashou, ele caiu. Vamos aproveitar e morrer. Não, espera ele voltar. Parece que não. Ele vai voltar dentro da água, eu acho. Sai daí, sai daí, sai daí! Vai! Voltou no modo mamãe. Ele vai recuperar a vida pra caramba, tá ligado, né? Meu coração, velho. Ele tá crashado, ele tá crashado, ele não tá aí não. Voltou. Ele voltou, ele voltou. E aí, Rex, vamos voltar pra sessão palmada? Vocês são lapada seca. Eu não virei teu amigo não, tá, mané? Só porque eu não te matei. Ele tá aqui, ó. Ah, isso aí. Eu quero que você morda. Bora lá, rapada, morde. Isso. De novo. Ah, você não fez isso, não. Aí eu vou te macetar. Nossa, essa doeu, tá? Tomou três. Vai tomar mais uma bufada agora. Eu vou passar por trás dele, ó. Eita! Tá feio, viu? Eita, meu Deus do céu! Quase acabou com a cena toda. Ai, tardem, não, tardem, não, socorro. Ai, meu pai. Cara, ele já não tá nem mais saindo pra nada. Ele só aceitou morrer. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Tá feio aqui, ó, agora. Acho que uma zima você aguenta, Leo. Vai, Leo. Vai que é tu, Leo. Ué? Olha, eu tenho toda a rabada. Ele tem toda a rabada, ele já tava todo afilado. Eu vou de novo. Mano, gruda atrás dele lá, ó. Se tu tomar uma rabada, você sai. Se eu tivesse com a rabada aqui, eu ficava ali. Ah, agora ele morreu. Mata, mata. Nossa! Boa! Podia cair dentro da água, né? Pra gente bular. Alguém empurra aí pra ele pro rabo. Vai. Eu vou comer o espino. Vamos. Não. 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 Não o quê? Vamos acertar o espino. Esse espino aí sabe o seu lugar, cara. Eu acho. Mas se ficar ruim, a gente sai fora. Ó, tem que beitar a rabada, senão não dá, tá? Ó, beitou. Morde. Só dá pra atacar pela traseira. Cuidado! Nossa! Como que... Como que deu tudo isso de Dante, você pegou na ponta da caixa? Esse aqui já... Esse aqui já joga bem melhor. Ah, depois de vocês não conseguem pegar no home case. Caramba, é o sangue. Alguém parei de atacar pra entrar no home case. Aí confusou. Quando eu cheguei, eles bloquearam aqui pra parar a porta. Agarrei na pedra. Não sei, ainda bem que ele não viu. Outra pedra. Malditas pedras, cara. Nossa, pedra invisível. Ai, ai, tomei na cara. Se errar, a rabada toma. Agarrei na pedra! Mano, aquela pedra ali já, mano. Duas vezes, não é possível. Pensa, no caso, se ele ficar ruim, ele vai pra água. É, verdade. Ah, mas eu não tô fazendo pra matar ele não. É só pelo take mesmo. Se ele ficar ruim, pular pra água, vai ficar lindo pra gente. Aqui você toma. Errou, toma, filho. Não pode errar a rabada. Se errar, toma. Isso, boa. Isso aí. Na pontinha aqui também dá, ó. Na pontinha. É, espina. Tu vai ter que ir pra água, cara. Não tem jeito pra você. Agarrei. Nossa! Meu Deus! É se eu gelei agora. Vai pra água já, né, safado? Tá doido pra entrar na água. Eu não acho que isso nada. Chegou mais dois e cinco. Agora ele não entra na água mais, não. É. Ele tá focado em mim. Ele sabe que é pra mim. Será? Ele viu tu digitando. É, balanga aí. Uma langa é igual um coiso. Ele deve estar com sede. Baixa rápido. É, ele deve estar com sede. Ai, caramba. Tomei. Nossa. Eu vou tentar beber água aqui. Meu Deus, sai daí. Ai, 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 ai. Ai. Pera, Davi! Tomou! Ai! Pode se mover aí de frente com ele, que ele tá falando direto de sangramento Ah, ruim! Mas dá dano de enorme jogo Eita, poxa! E dá até demais Ele vai cair Meu cara tô só na frente Ai! Ai! Cai na água Ai! Vai! Você aceitou Vai voar, não diz grama! Ah! Hã? Foi o vídeo de hoje E deixa nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam Que eu quero ler os comentários de cada um de vocês, beleza? Mano, já larga o like aí pra dar aquela moralzinha Que eu tô precisando do seu like de verdade, cara Ele não te custa nada, mano Clica rapidinho aí nesse like só pra me dar uma força E se puder, claro, mano, compartilha o vídeo que você vai me ajudar a divulgar esse vídeo aqui, beleza? Rapaziada, na descrição desse vídeo tá o link do meu canal secundário Caso você queira me ver jogando outros tipos de jogos Eu tô postando vídeo lá, cara Pelo menos uma vez por semana tá saindo vídeo lá Então corre lá agora já se inscreve Pra você não perder os outros vídeos diferenciados Que eu vou soltar por lá, beleza? Deixa aí o seu like Se inscreve se ainda não for inscrito, mano E isso aí é tudo, rapaziada Um forte abraço Fiquem todos com Deus Falou e valeu!